Ô Bolsonaro, cara de rapariga da peste, tu tem certeza que tu... Esse vídeo tá viralizado, como vocês viram aí, desse senhor, parece que ele é lá no Pernambuco, esse negócio de vice, né, vice, vice, tu vice, esse negócio aí, esse sotaque aí, esse palavreado, essa coisa que eles usam aí, geralmente é no Pernambuco, né, eu acho que no Ceará talvez você também, eu sei que no Pernambuco a galera usa muito isso, né, ele apareceu revoltado aí, disse que o Bolsonaro não vai ser presidente nem aqui nem na China, né, e chamou o Bolsonaro, cara de rapariga, a galera tá consumindo fogo com ele, porque ele usou esses termos aí, esses palavreados, pra direcionar ao Bolsonaro, porque ele disse que se o Bolsonaro, né, fosse aí o candidato, ele não vai ganhar aqui nem lugar nenhum, né, e ele jogou na cara aí, esse lance aí do Bolsonaro, que chamou, disse que o nordestino estava bom de comer capim, quem é que não se lembra disso, né, isso aí ele falou, tem um vídeo dele falando, né, só que daí ele disse que aquilo ali foi uma brincadeira e tal, enfim, se foi brincadeira ou não, mas ele acabou falando, e ele jogou na cara isso aí agora. Ô Bolsonaro, cara de rapariga da peste, tu tem certeza que tu quer ser presidente novamente no nosso país brasileiro? Rapaz, pede desculpa o povo brasileiro, seu cabra safado, pelas coisas que tu fez aqui no nosso país brasileiro, Bolsonaro, tu deixou nós envergonhados em todo o país do mundo da América Latina, foi, nós ficamos envergonhados, rapaz, é, na Europa todinha, viu, disse onde tu passou, as besteiras que tu fez, as mentiras que tu disse, pois sim, rapaz, tu é considerado o presidente mais mentiroso da fé de Kifa, chamou nós de comedor de capim, da besta fera, de tudo que foi, que foi nome, você chamou nome, de cabra da peste, você chamou nós de cabra da peste, seu miserável, foi, e agora, ah, é, eita, não tá, conta aí, tá ok, eu quero voltar a ser presidente, não, vai ser presidente na puta que pariu, seu. É, o cabra tá nervoso, hein, o bicho tá cuspindo fogo aí com o Bolsonaro aí, dizendo que se o Bolsonaro sair não vai, é, mas de jeito nenhum, o que é que vocês acham?